Uma submetralhadora e uma pistola israelense foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. Dois homens, um de 24 e outro de 21 anos, foram presos e dois adolescentes de 15 e 17 anos detidos. Segundo os militares, quatro homens armados foram vistos descendo um morro e entrando em um loteamento. O sargento Elias Santos, da PM, gravou um vídeo. Os indivíduos afirmaram que estavam indo realizar um ataque no bairro Vila dos Montes e os indivíduos são de uma facção criminosa que atua aqui na cidade de Governador Valadares.